Bom amigos, então dando uma continuidade aqui no vídeo do que o Burk tá chocando o ovo da Rosela é aquele ovo que tava... que ele quebrou e eu coloquei um pouquinho de cera de vela que eu vi um vídeo no YouTube que deu certo, o cara tampou e o passeio continuou chocando ainda mas o que acontece? eu vi nesse aqui que aconteceu que ele vazou um pouquinho do líquido então acho que eu rompeu a membrana, ele acabou não chocando, não vingando ele ficou 5 dias no Burk, porque o que acontece? o Burk acaba chocando o ovo de Rosela mas no máximo a gente deixa um ovo e quando tiver com 12 dias, 10 dias, você tem que tirar o filhotinho e tratar no bico porque o passeio fica muito grande pro Burk tratar já aconteceu dele tratar, mas eu não recomendo, então eu acabo tirando e tratando no bico e como os ovinhos do Burk aqui da fêmea tinha gorado, né? os três, o primeiro ovo foi branco faltavam alguns dias de choco até o nascimento dos Burk, que seria, né? 19 dias aí eu coloquei esse aqui, mas então não deu certo eu tentei fazer aqui, ó, com um pinhinho de cera no furinho que ela quebrou mas não deu certo, então 5 dias não encheu, não começou a desenvolver o ovo e eu acabei tirando então, pra não perder tempo como minha Rosela não tinha deitado no ninho, o que eu acabei fazendo? o ovo mais alto tinha botado mais 4 aí como ela não deitou pra chocar, eu peguei o outro ovo, o segundo ovo e tá no Burk chocando eu quero ver se vai encher aí pode ser que seja a Rosela que não encheu o ovo ou pode ser que não aqueceu direito, ó tô com mais um ovinho do Rosela aí eu coloquei e tá com um dia só então eu ainda não vi se tá cheio ou não por que eu coloquei esse ovo? porque a Rosela chega a botar de 5, 6, ovo, 8 então meu pai chegou, não é brincadeira tem uma casal de Rosela do meu pai que chegou a botar 19 ovo só que ela não deitou pra chocar ele tinha chocadeira, a gente colocou tudo na chocadeira tem outros casais chocando, o que encheu a gente colocou tinha a Red na época e acabou, dos 19 ovo salvou 9, encheu 9 então o que que eu fiz? eu coloquei agora esse aqui e por que? a Rosela agora eu coloquei, quando chegou o prazo eu vi que ela deitou no ninho e tá chocando eu coloquei os outros 3 ovos que estavam lá então eu tinha colocado o primeiro que quebrou botei o segundo aqui ela tinha botado mais 3 aí como eu vi que ela dormiu a noite nos ovos de biscuit no outro dia de manhã que ela saiu pra comer eu já coloquei os 3 ovos e nesse prazo ela botou mais um então ela tá chocando com 4 botou mais um e botou mais um quer dizer, ela tá chocando com agora ela tá chocando com 5 ovos tem um ovo no burque e um ovo que quebrou quer dizer, já botou 7 ovos a Rosela então eu tô marcando se ela bota como ela tá chocando eu vou tá deixando lá vou acompanhando e vocês vão acompanhando comigo aqui em Florio Escrito, aí se inscreve vai acompanhando que eu vou tá mostrando bastante de como que tá evoluindo esses ovos beleza? eu quero ver se eu começo a fazer um uma sequência pra não ficar muito fora muito tempo um dia sim, um dia não tá postando como que tá a evolução dos ovos então lá eu coloquei aqui e coloquei lá ao mesmo tempo então na verdade tá com um dia aqui e um dia lá e assim que for chegando perto da ovoscopia eu vou fazer aqui e lá e vou postando pra vocês beleza? então vai acompanhando aí pra vocês verem como que tá a nossa criação beleza? um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau